Fala galera do YouTube, muito bom dia aqui, quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de PS21 e vamos fazer a partida do ano agora, Botafogo e Goiás, vamos ver se a gente faz uns 10x0 pra ele ficar bonito, né? Lembrando que o não a gente já tem, né? Vamos em busca do sim A gente já esperava, né? Conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes, faça chuva ou faça sol, que belém Um templo do futebol, é um palco perfeito para o jogo de hoje Ah, e a partida já começou, hein? Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Ai, tu viu isso, filho? Caraca, achei que ele não ia pegar Ó O goleiro tava atento, filho Deixa, deixa Ah, mentira Nossa, 3 Caraca, achei que não é possível perder um gol desse Mandou um balão lá pra frente O Botafogo é o time que mais marcou na liga São Foro, opa Vem a batida Ha, 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 ha Deixa eu passar, eu passei E dou um graça com o Tinho Um laço, beleza Roubei, fiz o goleiro Roubada de bola O pessoal começando a trabalhar cedo hoje O que é isso, gente? E o time parte em contra-ataque A posição é boa Chegou junto e conseguiu roubar a bola Só que não Isso 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 O Goiás está com muita dificuldade Cinco derrotas seguidas Que fase Sério? Jogou na frente pra ver o que dá Ai Ai Perdi a oportunidade Fiquei nervoso Bem mole Não esperava Ela pegou efeito, cara Que vacilo Perdi a oportunidade Ele estava ali muito bem posicionado Para evitar o ataque Metida de bola ali pro companheiro O Botafogo está com aquela confiança De quem ganhou o jogo anterior Ainda que portou Olha aí Olha aí Olha a jogada aí Jogada ensaiada Que ensaia Só acho que o cara está bem posicionado Caralho Que jogada é essa Que jogada é essa Quase que sai gol de novo, tá? Ah Tu não achou que ia sair, né? Caralho Demônio O time não perdeu a chance E fez um a zero Meteu o bico lá pra frente Desarmou o adversário E saiu com ela Meteu a bola pra frente Um pedido Não é justo Não é, pô Se o VAR pega em mim Pegue você também, querido Vai Ah Ah É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente Porque o time está fazendo muito bem Rafael Moura Chegou junto Roubou a bola E isso, pô Ah Já saiu da bola Ficou assim Isso aí Isso aí Ai Chutei com o escate... Caraca É, mas aí ele tirou Mas ele tirou, pô Olha lá Escantei Na hora que ele chutei Foi escantei, pô Também como Ai, o goleiro tá... Só um toquinho Enfim, o burocrático aí, ó Número, lá ficou o time Ó Só chutei Acabou Agora tá na hora do Renato jogando atuar, hein O time fica em uma posição muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso Tá a zero é mais perigoso, né Agora é só ficar esperto Coutinho Não está tendo vida fácil aqui hoje Acabou... Lá vem o time Mandou mal Indominou legal a bola Mas acabou se precipitando na conclusão E perdendo a frente Obrigado Mas ele fechou milão O Goiás recebeu muitas críticas depois da partida anterior Principalmente pelas escolhas táticas do técnico Olha, sinceramente eu não esperava que ele fosse admitir que ele errou E errou mesmo Ai Lá vem o contra-ataque Bola enfiada pelo meio da defesa E ele chega bem pra acabar com o ataque Por que esse passe comprido que ele fez, hein Ele tá buscando o jogo Roubou a bola Continho Ai E o time consegue conter o avanço do adversário Abriu o jogo pela ponta Ih Abri a defesa Ai Nossa O meu goleiro defendeu bonito Passou de barra a minha perna, cara Que isso Que aí não Olha Olha isso Curtou bonito ele, ó Tup Toing Eu acho que o meu goleiro tava ultra vagamente atento Como é que tá o povo Vamos lá, Grandal, tá na hora de você entrar Bom, tô direito Meia Não, por enquanto não dá pra segurar ele ainda Daqui a dois lances eu troco Ninguém 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 Substitução Vai ter sangue novo em campo Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Ai Ele mandou a bola pra frente Ele tem uma Veio a batida Veio bem, mas Só que não Cara, tu veio bem, cara Só não virou Ah Ele tava bem, cara Tava bem posicionado Só não mirou bem Eu achei que seria Chegou a hora da substituição Chutão pra frente Aí tá de sacanagem Aí tá de sacanagem, cara O time até que se sai bem Na defesa Mas do meio pra frente Desse É falta Não tem o que discutir Cadê Bom, mas ele que foi em cima de mim, né Ah Foi falta pra ele E a defesa levou a melhor Na jogada Grandal A metida de bola E a bola chegou nele A posição é boa Putz grila, cara Que gol é esse? Tá fechado, cara Pra definir o confronto Não teria Ó Ajeitado, filho O olheiro é muito rápido O olheiro é muito safo Droga Botafogo Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Que não dá pra perder esse gol, não O Botafogo colocou o sangue novo em campo O cara tava pregado em tempo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática O que foi? Renatinho Foi bem na defesa Foi muito bem Grandal Grandal Caraca, mano. Caraca, não consigo. Que goleiro é esse? Gol tampado, filho. É. Olha aí. Cara, o goleiro tá muito bom. Esse goleiro tá excepcional, cara. Ele tampou o gol todo. Mano. Caraca, posso fazer pelo menos mais um golzinho só? Você deixa? Tá. Tá aí. Essa foi a melhor. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Cara, que jogo bom, cara. Mas aí, a defesa do Goiás e o goleiro tava de parabéns. Aí, Flamengo. Fiz uma goleada. Então é isso, gente. Eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua. Descrevendo o canal. Clicando no sininho. Compartilhar o vídeo. Dar aquele like. E... Fui. Obrigado.